Então nessa tela aqui o que eu tinha para mostrar é isso aqui, agora tem mais uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês que é o seguinte, é como anexar documentos subsidiários ao relatório técnico, ao parecer do Ministério Público ou ao voto, qualquer um desses pode receber documentos, então como que acontece isso? Primeiramente a pessoa tem que estar de posse do processo, tem que estar com a atividade aberta para ele executar, então digamos que esse documento aqui, esse relatório técnico que eu estou revisando aqui, eu queira dizer que não, eu descobri novos documentos aqui a respeito dessa denúncia, eu vou incluir junto aqui, vou fazer uma citação lá no meu relatório, como que eu faço isso? Eu posso vir aqui, eu escolho essa opção aqui ó, anexos do relatório, parecer ou voto, ele vai me mostrar uma lista de processos para os quais eu tenho como fazer a atividade, eu seleciono o relatório que eu quero, o processo que eu quero, clico no botão executar e ele me abre uma tela onde eu posso selecionar qual é o relatório técnico que vai ser o agregador daqueles documentos subsidiários, então nesse caso aqui tem uma denúncia que eu vou querer colocar alguns documentos subsidiários na minha discussão, eu escolho ele aqui, geralmente só tem ele, eu clico aqui em anexar arquivos, adicionar arquivos, vou na minha máquina, ele só aceita formato PDF, então se eu tiver por exemplo uma foto ou um docx eu tenho que converter isso para PDF antes, isso é bem simples, dá para converter através do Word, vou lá na minha máquina, seleciono e aqui tem vários PDFs aqui que eu poderia colocar, vou pegar esse aqui, coloco lá, dou um ok, esse outro aqui, aqui ó, então esse processo aqui, ele tem um anexo aqui ó, que é relativo a peça despacho, primeiro expediente, instrução complementar, tá? Ele está no formato de uma pastinha por quê? Porque quando eu coloco documentos lá, anexos ao relatório ou ao parecer ou ao voto, nesse caso aqui foi o voto ou despacho né, eu posso colocar mais de um, eu posso colocar um roll de documentos ali, beleza? Aqui no caso só tem um, então o cara foi lá, fez aquele procedimento que eu mostrei para vocês antes, clicou lá, tal, tal, assinou, o documento entrou, entrou dessa forma aí anexos, então aqui poderia ter anexos do relatório técnico, anexos do parecer, anexos do voto e tal e assim por diante, todos eles dentro da sua pastinha, cada um deles dentro da sua pastinha e numa lista aqui né, então o que vai acontecer aqui? Já vou propor né, formas de uso assim né, é livre mas eu acho que tem boas práticas assim que a gente pode adotar até para a organização de vocês mesmo né. Primeiro, o nome do documento, o nome que o anexo vai adotar aqui é o mesmo nome do documento que tu tem lá na tua pasta, que tu subiu. Então se tu tem lá um documento que tu queira, que colocar ele como anexo do teu relatório técnico e tu acha que o nome dele lá foi encaminhado como doc1.pdf, não tá legal, renomeia ele antes de mandar para o anexo, renomeia ele lá como licitação, editado de licitação, número tal, 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 da prefeitura não sei o que, tá? Aí manda. Outra coisa, o sistema não numera essa peça aí, como vocês podem ver aqui, eu vou mostrar para vocês, esse aqui é um caso que ele não tem numeração, tá? Ele é simplesmente um doc com fotos, que foram, fotos não, é xerox aqui né, que foram colados aqui e foi gerado no pdf. Foi colado num documento Word e depois foi gerado no pdf. Ou o usuário que fez isso, que teve que fazer essa operação para incluir um anexo relatório, ele poderia lá no docx ter criado um título, poderia ter mandado numerar as páginas e depois convertido para pdf. Então tem uma certa atividade de trabalho aí que o usuário pode fazer para tornar o seu anexo mais legível, mais organizado. Que são esses pequenos cuidados que eu estou falando para vocês aí, numerar, colocar um título, caso ele seja oriundo do docx, por exemplo, você tem lá um hall de fotos que tu quer incluir como anexo, comprobatório de alguma investigação que tu está fazendo, um mérito que tu está discutindo na instrução. Então tu coloca as tuas fotos aqui, coloca o título das fotos, faz toda uma edição, coloca o número aqui, não sei o que, porque gera pdf e sobe para o sistema e dá um nome para o pdf e um nome adequado. Nesse caso aqui ficou desse jeito mesmo, o usuário foi eu que atendi, ele estava com bastante pressa ali, a gente fez rapidamente só para mostrar para ele como é que fazia e subimos essa peça aí e agora ele se tornou um anexo do despacho para instrução complementar, ok? Então isso daí teve esse intuito aí de evitar essa burocracia entre aspas aí. E aí